Eu sou o Edmar Dias dos Santos e eu sou o irmão da Jordana Dias Pereira. A Jordana Dias Pereira, ela estava apresentando alguns sintomas de diarreia e vômito. Nós trouxemos ela aqui no hospital e informamos que ela estava com a diarreia, com sangue junto na diarreia e o vômito. E sem fazer qualquer exame, eles deram um diagnóstico de virose e os medicamentos, receitaram os medicamentos para virose e nos liberaram, deram um alto para a casa. Chegando em casa, continuamos fazendo os tratamentos que eles sugeriram e o problema persistiu. Nós retornamos aqui na sexta para sábado de madrugada e eles tentaram dar alta novamente para ela insistindo, que era uma virose sem fazer qualquer exame. Então, nós não aceitamos, nós dissemos que só sairíamos daqui caso eles examinassem ela, fizessem algum exame. Então, eles assumindo ainda que era uma virose e deram um soro na veia da minha irmãzinha e ela ficou toda inchada porque ela estava com os rins parados e isso não tinha sido diagnosticado ainda ou examinado. E aí eles fizeram mais tarde o exame de sangue, a hemograma e foi descoberto que ela tinha uma síndrome hemolítica urêmica. Os rins dela estavam parados e ela precisava de uma hemodiálise. Aqui ela nunca teve acesso a hemodiálise. Ela ficou aguardando ficar melhor novamente para poder ser transferida para outro hospital, sendo que ela chegou aqui caminhando, ela chegou aqui falando e ela foi entubada após ficar toda inchada e ter visto que os rins dela estavam parados. Não tendo acesso aos recursos, ela foi a óbito depois de uma semana. E é isso. E hoje tu cobra a justiça. A minha dúvida é o seguinte, por que eles não fizeram exames simples de sangue nela na primeira vez que ela esteve aqui? Por que eles não disseram que o hospital não tinha o recurso para a gente levar em outro lugar? Se fosse para assumir que ela tinha uma virose, eu tinha só pesquisado no Google, eu não tinha trazido ela no hospital. Então, eu quero uma resposta acerca disso.